Oi pessoal, tudo bem? Aqui é João falando do canal João de Neos Trabalho Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como vender com o Instagram, certo? Eu vou mostrar aqui na prática a vocês como eu fiz para ganhar mais de mil reais em menos de 15 dias trabalhando através do Instagram. E na descrição, pessoal, também eu vou deixar meus outros vídeos aqui que eu fiz sobre o Instagram. Um dos vídeos fala como criar um perfil atrativo para o Instagram, onde você possa vender através desse perfil. O outro vídeo também fala como ganhar seguidores qualificados, onde possa aumentar suas chances de vender através do Instagram. Ok, pessoal? Bem, vamos para a tela do meu computador. Vamos lá, que lá eu vou mostrar a vocês na prática como é que eu fiz. Ok? Falou! Bem, pessoal, como eu tinha falado para vocês o valor que eu ganhei com o Instagram, então eu resolvi passar aqui no perfil da Monetize para mostrar o valor que eu ganhei. Esse perfil aqui eu trabalho apenas com o Instagram, já venho trabalhando com o Instagram há alguns meses, certo? E até agora, até o momento, eu ganhei R$1.173, fiz uma venda hoje lá no Instagram. Então, eu passei aqui só para mostrar para vocês, certo? Que o valor, já que eu citei lá o valor, vou atualizar aqui para mostrar para vocês que é isso mesmo, certo? Mas eu quero mostrar aqui o passo a passo a vocês. Eu estou com esse perfil aqui, pessoal, que é um perfil no nicho de animais, certo? O nicho de cachorro. Por que eu estou com o perfil? É um perfil novo que eu criei nos vídeos anteriores, mostrando como criar um perfil atraente, como ganhar seguidores segmentados. Então, eu resolvi continuar com esse perfil e vou usar outros perfis aqui como exemplo, certo? Como você deve fazer para ganhar dinheiro com o Instagram, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Eu só tenho essa postagem, esse tipo de postagem, pessoal, que diz assim, por que você ainda não clicou no cachorrinho? Então, no coraçãozinho, cachorrinho não, no coraçãozinho. Bem, esse tipo de publicação aqui, ele gera muito enganjamento, certo? Eu vou digitar aqui, ó, vou digitar aqui uma palavra, que é a minha palavra-chave aqui, cachorro, certo? Eu vou pegar aqui um perfil para usar como exemplo aqui para vocês, certo? O que eu faço para crescer o perfil? Que publicações, que tipo de publicação eu coloco no meu perfil, pessoal? E esse aqui é um exemplo claro. Os outros meus perfis, que são de outros nichos, é esse tipo de publicação que eu utilizo, certo? É essa estratégia que eu utilizo para ganhar dinheiro com o Instagram. Esse tipo de publicação aqui. Para você ver, ó, aqui na bio dele, desse perfil, eu falo o seguinte, saúde, cuidados, alimentação e receitas, adestramento, brincadeiras e tudo para seu pet. Aí, livro digital, livro digital grátis, mais 30 receitas. Ele, na verdade, está promovendo aqui dois produtos, certo? Aqui dentro do perfil dele. Daqui a pouco eu mostro esse produto para vocês. E aqui eu quero mostrar as publicações, certo? Aqui é a publicação dele, ó. Essa publicação aqui, ó, tem mais de 3 mil, certo? Mais de 3 mil curtidas. Está vendo aqui? Mostra antes de ser resgatado e depois de ser resgatado. Esse tipo de publicação gera muito engajamento, pessoal. Muito engajamento mesmo. Olha, tem outra publicação aqui com mais de mil. Esse perfil aqui está crescendo bastante. Esse perfil dessa pessoa aqui, por causa desse tipo de publicação. Então, é esse tipo de publicação, principalmente no início, que vocês têm colocado no perfil de vocês, certo? Olha essa outra publicação, voltando para casa depois de um longo dia correndo atrás dos motoqueiros, certo? Esse tipo de publicação aqui chama muito a atenção, certo? Essa é uma publicação que gera muito engajamento. Está vendo? Tem bastante. Esse vídeo tem mais de 12 mil visualizações, certo? Quero mostrar. Essa publicação aqui, ó. Tem mais de 15 mil curtidas. Você não tem nojo de fazer carinho nos cachorros... Você tem nojo de fazer carinho nos cachorros das ruas? Da rua? Não. Eu tenho nojo de pessoas como você. Então, esse é um tipo de publicação que gera um pouco polêmica, assim. Então, gera muita discussão. O Instagram não está nem aí, pessoal. Que tipo de comentário você vai fazer lá no Instagram, na publicação? Ele quer saber é que tem comentários, tem engajamento, tem pessoas falando daquilo, certo? Tem pessoas comentando. É claro que você vai colocar sempre publicações que gere algum valor ali no seu perfil. Mas o Instagram, eu quero que você saiba que a realidade é essa. Ele não liga o tipo de comentário que está sendo feito lá no seu perfil. Ele vai dar visibilidade às publicações que têm muitos comentários, que têm muitas curtidas. É isso que é importante para o Instagram, entendeu? Ele ganha com isso e a pessoa que criou o perfil também acaba ganhando com esse tipo de publicação. Então, coloque isso na sua cabeça, certo? Não importa o tipo de comentário que a pessoa... Se você fez com uma postagem, se você começou a falar mal, não sei o quê, não se preocupe com isso. O importante é que está gerando discussão. O importante é que o Instagram vai deixar a sua publicação mais visível para mais gente, certo? Agora, é claro, procure publicações que geram valor para as pessoas, certo? É muito importante isso, certo? Então, aqui, esse tipo de publicação, pessoal, olha. Publicações assim, com... Olha, isso daqui tem mais de 16 mil curtidas, certo? Publicações de curiosidade, publicações que... Publicações de humor. Esse tipo de publicação, olha, tem essa aqui, com o cachorrinho e a menina amarrada aqui, certo? Num pilar aqui de uma casa. Esse tipo de publicação aqui gera muito engajamento, certo? Gera muito, muitas curtidas. Então, é isso que o Instagram quer. Então, é isso que você tem que fazer. Procurar publicações assim, pessoal. Certo? É isso que eu faço nos meus outros perfis. É esse tipo de publicação que eu procuro para que o meu Instagram cresça rápido e gera engajamento, certo? Depois, aqui, você coloca publicações relacionadas ao seu produto. Se o seu produto fala de alimentação saudável para cães, você começa a colocar publicações relacionadas a isso. Porque tem tudo a ver com o produto que você está promovendo, né? E uma coisa que eu faço, pessoal, é o seguinte. Eu vim aqui nas curtidas, certo? Eu clico aqui e começo a seguir essas pessoas que curtiram essa publicação aqui, certo? Eu começo a seguir essas pessoas. E é isso que você vai fazer também para que o seu Instagram cresça, certo? Então, você vai curtir 40 pessoas a cada uma hora. A cada uma hora, você vai curtir essas 40 pessoas, certo? As pessoas vão ver que você curtiu. Vão lá ver que o seu perfil se trata de animais também. E, com certeza, vão curtir o seu perfil de volta. Vão seguir você de volta, certo? Então, você começa a seguir essas pessoas que vão seguir você. Aí, abaixo da descrição, eu também vou deixar um vídeo, certo? Falando de como conseguir pessoas segmentadas que possam seguir o seu perfil. Pessoas segmentadas que tenham maior probabilidade de comprar de você. Então, eu vou deixar aí logo abaixo, certo? Que nem eu falei para você, eu peguei esse perfil aqui porque nos outros vídeos eu usei esse perfil como referência e vou continuar usando ele, certo? Vou continuar usando ele aqui para mostrar como é que eu faço. É desse jeito, pessoal, que eu estou mostrando a vocês que eu faço, certo? Para o meu Instagram crescer e para eu fazer vendas através do Instagram. Eu vou clicar aqui no link de afiliado aqui desse perfil e vou mostrar quais os produtos que ele está promovendo. Só para você ter uma ideia. Esse site aqui é o Wink3, certo? Você pode colocar vários links aqui. Você pode promover vários produtos através desse site. Você cria uma conta aqui. Depois, em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como criar uma conta no Wink3. Wink3 é muito legal. Aqui é grátis, guia com 14 dicas para ter um cachorro super saudável. Já tem esse guia. Esse guia aqui, na verdade, pessoal, é um e-book grátis. Você clicar aqui nesse botão laranja, você coloca o e-mail, certo? A pessoa vai colocar o e-mail e essa pessoa vai ficar recebendo e-mails, certo? E-mails tentando convencer a pessoa de comprar, a pessoa comprar o produto. Então, se ela vai comprar o produto, você que ganha comissão porque você indicou essa pessoa. Ele tem outro produto aqui, 30 receitas de comidas naturais para cães. Esse daqui você compra, esse guia, certo? Esse aqui é um 30 receitas, é um e-book também, certo? Aqui você custa R$50,00, R$47,00, certo? Então, se a pessoa comprar através desse produto, através da sua indicação, através da indicação, essa pessoa do perfil vai ganhar a comissão, certo? Eu quero mostrar uma coisa aqui, pessoal, que eu sempre faço nas minhas publicações. Deixa eu ir lá no meu Instagram, Instagram de animais que eu mostrei para vocês. Quero mostrar o que eu faço, certo? Olha aqui o que eu faço. Na minha publicação, no início principalmente, eu coloco uma descrição nesse sentido aqui, ó. Eu coloco a frase assim, atenção, temos um recado importante para você no perfil. Passa lá, certo? E boto um botão, boto aqui uma mensagem para seguir o meu perfil. E eu coloco essa mensagem aqui para que as pessoas venham aqui até o meu perfil e vejam essa mensagem, ó. Faça seu cachorro viver muito, gastando pouco para isso. Então, o que você acha disso? Clica no link azul. Então, para a pessoa clicar aqui nesse link, eu quero chamar a atenção para a pessoa clicar. Eu faço isso principalmente no começo do meu Instagram, até ele crescer, certo? Até ele ter 3, 4 mil seguidores. Eu fico fazendo dessa forma. Quando ele alcança 3, 4 mil seguidores, o que é que eu faço? Eu começo a colocar entre uma postagem e outra uma publicação de venda direta. Eu coloco aqui na descrição o produto que eu quero vender, certo? Eu descrevo o produto que eu quero vender. Você pode fazer isso pegando as informações aqui, ó. Da página de venda do produto. Você copia essas informações aqui, ó. Coloca lá num bloco de notas, certo? E você coloca aqui na sua postagem, certo? No seu post aqui, você... Aqui nessa parte da postagem. Você coloca aqui. Mas não coloque em todos, em todas as publicações. Porque vai se tornar chato. A pessoa toda hora vê toda a publicação que ela clica. Aí tem lá, você quer vender algo e tudo. As pessoas estão aqui no Instagram. Elas estão para ver coisa, curiosidade, esse tipo de coisa. Elas não estão para comprar nada. Então, você... Uma publicação ou outra, você começa a colocar... Nessa chamada aqui, atenção, temos um recado importante para você. Você pode colocar em todas as publicações, certo? Mas a publicação, descrevendo o produto que você quer vender, falando em questão de valores e tudo. Você pega todas essas informações aqui da página de venda, certo? Você copia isso aqui, ó. Tem mais informações aqui. Você não vai copiar tudo, mas uma parte você copia, certo? Aí você coloca na sua publicação, aqui dentro da sua publicação, na descrição da sua publicação. Certo, pessoal? Eu aconselho a você fazer dessa forma. Não colocar em todas, certo? E revezando. Em uma, você coloca aí. Em duas, três publicações, você não coloca. Só coloca essa mensagem para a pessoa visitar o seu perfil. E aqui, ela pode comprar de você, certo? Aqui, através do seu perfil, clicando nesse link aqui. Certo, pessoal? Bem, a estratégia, pessoal, de venda aqui através do Instagram é dessa forma. Não tem mistério, certo? Eu vou deixar aqui também, pessoal, acima aí, logo acima desse vídeo, um card. Com a playlist e com todos os vídeos do Instagram que eu fiz, né? Três vídeos falando do Instagram e de como vender através do Instagram. Na verdade, é um passo a passo, certo? Então, é interessante que você veja os outros vídeos também. Aí eu criei uma playlist para ficar mais fácil, para você seguir os vídeos direitinho. Aí eu criei essa playlist e eu vou colocar no card, logo acima aí desse vídeo, certo? No canto direito, provavelmente, desse vídeo, logo acima, eu vou colocar esse vídeo, certo? Ok, pessoal? Então, o vídeo é esse. Dessa forma que você tem que fazer, certo? É simples, mas só que é muito eficiente. E você aplicando isso que eu ensinei aqui para vocês, com certeza vocês irão ter resultados. Ok, pessoal? Como você pode ver, pessoal, através desse vídeo, não existe segredo, certo? O que existe é persistência, certo? Você tem que persistir. E uma das coisas que vai fazer com que seu perfil cresça são as postagens, postagens atraentes, postagens onde gerem curiosidade. E uma coisa, pessoal, interessante que você deve lembrar é que para que seu post ganhe visibilidade, tem que existir muitos comentários nas suas postagens, certo? O Instagram não está nem aí se os comentários lá são positivos, se a pessoa está falando mal ou se a pessoa está falando bem. O importante é que esteja falando, certo? É claro que você quer colocar lá postagens que chame a atenção do seu público, que vá agregar valor ao seu público. Mas o Instagram não está nem aí. O que ele quer é que exista comentário, certo? Que exista discussão dentro daquele post. E só assim o Instagram vai mostrar esse post para muita gente. Eu peço a vocês, pessoal, que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, é muito importante aqui para o nosso canal. Deixa aquele like bem grande aí, como sempre, certo? Eu estou pedindo a você porque com certeza esse like vai ajudar muito aqui o nosso vídeo. E que ative as notificações, porque só assim você vai receber outras notificações de outros vídeos que a gente vai postar aqui no canal. Você vai receber aí uma mensagem dizendo que tem outro vídeo aqui no canal. E você vai poder acompanhar todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Afinal de contas, os vídeos que a gente faz aqui é para você, certo? É para ajudar você, principalmente se você é iniciante, principalmente se você não fez a sua primeira venda, é um afiliado iniciante. Os vídeos que eu faço aqui é para ajudar você que está aí do outro lado. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima. Falou! Falou!